E o produtor do grupo Clariou foi assaltado durante um arrastão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio, hoje de manhã. Três bandidos foram presos, mas um ainda está foragido. Nessa boate, no recreio dos Bandeirantes, o grupo de pagode Clariou se apresentou na noite da última quarta-feira. A caminho da apresentação, o produtor da banda André Sorriso seguia pela Avenida das Américas, quando teve o carro roubado. Os bandidos cometeram vários assaltos. Policiais militares em uma viatura viram e teve início uma perseguição. Nesse retorno, já na Barra da Tijuca, os criminosos bateram o carro e trocaram tiros com os agentes. A viatura ficou com marcas de tiros, assim como os outros carros roubados pelos bandidos. Nesse ponto da Avenida das Américas, os criminosos seguiram em fuga até a Salvador Allende. Ali, eles abordaram mais um veículo que tinha um policial militar indo para o trabalho. Ele reagiu com mais de dez disparos. Nenhum inocente ficou ferido e, nesse momento, a polícia conseguiu cercar o grupo. Três ladrões acabaram presos e um conseguiu fugir. Com os bandidos, foram apreendidas duas pistolas, carregadores, munição e celulares. Um comerciante mostrou na internet como ficou a loja dele, que fica próxima ao local do tiroteio. Contra um dos ladrões, haviam mandado de prisão em aberto por participação na morte do médico Cláudio Marcilli no ano passado. A polícia disse que ele integra a quadrilha de maiores clonadores de carros do Rio de Janeiro, que segue agindo mesmo após a prisão do tio Comel, chefe do bando, na semana passada. Os alvos são sempre os carros de luxo para serem clonados. De acordo com a polícia, depois da prisão de Comel, os bandidos fugiram do Morro do Turano e passaram a atuar no Complexo do Lins, ambos na Zona Norte do Rio.